Música Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys Para mais uma edição do meu, do seu, do nosso jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dom, você está aqui comigo? Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Tio irmão, acabou de chegar no e-mail do PKXD contando um pouco sobre a próxima atualização Tá animado amigo Dom, sim, Peter? Então, bora ler o e-mail PKXD mais Kuromi Vocês amaram os itens Kuromi, tanto quanto eu Acho que essa é definitivamente uma das minhas atualizações favoritas E claro que o que é bom não pode acabar assim tão rápido, não é? Bibi Cheguei motorizada para te contar as fofocas dessa semana Quer saber o que vem por aí? Então, sobe na garupa Daí dá pra ver uma mobilete Não, é uma Vespa, né amigo Dom, Sam? É, Peter É tipo uma bis, né? Essas motos assim que a gente senta ao invés de montar Você tá vendo que tá sentadinho com as perninhas juntas, amigo Dom, Sam? Sim, Peter Tem uma certa diferença entre as motos Então, a nova motinho Kuromi, bem bonitinha Deixa eu continuar aqui As novidades de Kuromi não acabaram A nova moto da Kuromi está chegando E ela é simplesmente divina Não precisa nem comentar sobre esse farol em formato de coração, né? Eu amo a época de fofocas fofas Eu amo a época de fofocas fofas E o que tem a ver com o farol de coração? É porque ela tá contando isso pra gente Ela tá fofocando sobre isso e isso ela achou fofo Ah, mas é a época de fofocas fofas? Ah, bom momento Entendi Aí a motinho é super bonitinha Na lateral dá pra ver que tem uma mochilinha de caveirinha também Bem estilosa Como também tem um símbolo na frente Aí o farolzinho aí que ela tava falando Super bonitinho, formato de coração E os detalhes ali das orelhinhas É como se fosse o retrovisor da moto, né? Bem top, gostei Companheiro Blasé Blasé? Blasé é o nome do pet? É, Companheiro Blasé Esse pet unicórnio é definitivamente O companheiro perfeito para esse seu novo estilo de vida Emo Eu prometo que não é só uma fase, mãe Ah, tá, entendi É o Blasé Olha a carinha dele Ele não parece que tá muito feliz O olhinho dele meio fechadinho Ou tá com sono também Não tem muita emoção, Peter Aí ele é bem bonitinho Tem um coraçãozinho na bochecha A patinha dele é rosa A patinha de trás muda de cor Quando vai pra fase de adolescente, tá vendo? Enquanto ele é criança é tudo rosinha E depois que vai pra fase de adolescente, fica com as patinhas de trás brancas Ok, deixa eu continuar aqui Ele tem cara de poucos amigos Mas juro que não morde Pode confiar Aí, unicórnio Blasé, né? Ah, esse daqui tem outro nome, ó Porque tá começando com P Tá vendo? Esse daqui já foi renomeado Não é o Blasé, não Ó, esse daqui tem outro nome Acho que tá unicórnio party Eu acho que é unicórnio festa Tava escrito Deixa eu continuar aqui Diversão completa Vocês pediram e eu implorei aqui dentro Podem ficar tranquilos A casa Hello Kitty também estará de volta Então, mais uma chance Para quem quiser adquirir esta casa muito linda Será que a hamburgueria Hello Kitty também volta? De repente, né? O que você acha? Eu estava andando por aí Apurando os fatos dessa semana E vocês acreditam que alguém me mandou caçar o que fazer? Nossa, que falta de educação Vai caçar o que fazer, Gossip Girl Quanta gentileza Quanta gentileza Achei um absurdo Fofoqueira é profissão E dá muito trabalho, viu? O que você acha? Olha, trazer as informações pra gente A gente fica muito grato, né? Na verdade XDRP Preparado para mais uma notícia de XDRP Amanhã às 17h30 Temos um encontro marcado Para te contarmos todas as novidades Beijinhos da Gossip Girl Então, o e-mail que era sempre na quinta do XDRP Agora vai ser amanhã que é quarta É bom pra gente ficar atento Porque vai chegar num dia diferente do que normalmente chega, né? Amigo da Unção Acho que não tá com muita regra ainda É não tá regra, não é verdade? Eles avisam porque vai chegar depois, né? Às vezes eles falam que é quinta Mas dessa vez falaram que é quarta Então vocês já sabem Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade Porque amanhã tem mais jornal Contando pra vocês atualizações Sobre o XDRP A gente já fez vídeo Então, né? Quem assistiu sabe muito bem o que vai chegar Né, amigo da Unção? Sim, Peter Então, se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E um abraço, amigo da Unção Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau